Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras e hoje eu vou falar sobre o grande mentecápido do Fernando Sabino mas só depois da vinheta, vamos lá Hoje eu falei aqui no canal sobre outro livro do Fernando Sabino que é o Menino no Espelho, eu vou deixar aqui nos cartas se poderem ver Naquele vídeo eu falei bastante sobre o quanto que eu gosto do Sabino e o quanto que um outro livro dele, o Encontro Marcado é um dos grandes livros da minha vida Na ânsia de poder ter mais livros do Sabino na coleção eu comprei o grande mentecápido e espero comprar muitos outros porque esse daqui também me encantou bastante Ele começou a ser escrito na década de 1940 quando o Sabino ainda estava morando nos Estados Unidos O problema é que ele foi finalizado mais de 30 anos depois só em 1979 e foi o primeiro romance publicado pelo Sabino depois do Encontro Marcado que foi lançado em 1956 então demorou 23 anos até o Sabino lançar um romance diferente nesse meio do caminho ele escreveu várias crônicas, vários contos mas romance, romance mesmo foi o Encontro Marcado e depois aqui o grande mentecápido ele conta a história e está escrito aqui na capa eu acho que a descrição perfeita do livro é o relato das aventuras e desventuras de Viramundo e de suas inanarraveis peregrinações mas quem que é o Viramundo? o Viramundo na verdade se chama Geraldo Boa Aventura ele teve vários nomes ao longo da vida de acordo com os lugares que ele passou e ele é um viajante que anda por Minas Gerais inteira vivendo várias aventuras em cada cidade que ele passa a primeira delas é que dá o ponto de partida do livro acontece na cidadezinha natal dele que é Riacima que fica mais ou menos 35 quilômetros aqui de BH quando ele era pequeno ele apostou com os meninos da cidade que ele ia conseguir parar o trem que passava por lá ele deu o jeito dele e conseguiu parar e saiu aclamado pelos meninos saiu assim como uma mini celebridade o problema é que outro menino da cidade inspirado pelo feito do Viramundo também tentou parar o trem e não conseguiu e acabou morrendo esse caso foi o suficiente pra cidade inteira passar a odiar o Viramundo e mesmo depois que esse ódio passou o menino já tinha se excluído de todo mundo e quando ele fez 15 anos ele decidiu ir pra um convento em Mariana pra poder virar padre Mariana que fica mais ou menos 100 quilômetros da cidade dele, em Riacima então ele foi pra muito longe da família numa época que locomoção era bem mais difícil e a partir do momento que ele chega em Mariana a vida dele começa a dar errado e ele começa a peregrinar de cidade em cidade e esse é um típico livro baseado apenas em aventuras episódicas cada capítulo conta uma aventura diferente do Geraldo Viramundo e mostra como ele se comportou em uma determinada cidade quais as coisas que ele provocou ao chegar naquela cidade e o mais legal é que o livro é feito todo a partir de relatos de uma terceira pessoa que tá andando por Minas Gerais pra poder fazer uma reportagem escrever um livro sobre o Geraldo Viramundo então ele começa a recolher as informações que ele encontra sobre o personagem e a partir daí ele vai contando os pequenos fragmentos da vida do Viramundo que ele foi descobrindo ao longo do caminho então ele traça mais ou menos uma rota do Viramundo por Minas Gerais e tem um determinado momento do livro que ele perde o Viramundo e começa a ter histórias só espaçadas dele até chegar em Belo Horizonte de fato onde conclui a história o título de O Grande Mentecapito não é à toa ele se refere diretamente ao Geraldo Viramundo Mentecapito é uma palavra que significa aquele que perdeu o juízo ou simplesmente tolo e essa palavra retrata muito bem o que é o Geraldo Viramundo como eu falei, logo no inicio ele já perdeu o juízo uma vez lá na cidadezinha dele de Riacima e Mariana acontece uma coisa pra ele perder o juízo também e ele passa a viver uma vida muito ingênua ele é um personagem muito ingênuo vivendo diversas situações e é por isso que a gente se encanta tanto com o Geraldo Viramundo logo de cara porque ele é um personagem adorável apesar das várias burrices que ele acaba cometendo ao longo do caminho os vários caminhos errados que ele pega a gente se apaixona pelo personagem porque ele é simples ele é ingênuo ele é uma pessoa fácil de lidar e é uma pessoa que você simplesmente sentaria pra poder conversar por horas e horas ele teria histórias de diversas partes pra poder contar e essas aventuras são muito legais graças às pessoas que ele encontra pelo caminho esse livro aqui traz uma série de personagens secundários que acrescentam e muito pra história e são personagens que caracterizam vários setores da sociedade a gente tem por exemplo os estudantes quando ele vai parar em Ouro Preto o chefe do manicômio que ele vai morar um tempo as prostitutas de Belo Horizonte então são muitos personagens secundários interessantes que ajudam a compor todo um cenário de uma Minas Gerais mais bucólica uma Minas Gerais mais assim idealizada por parte do Geraldo Viramundo e que ele consegue interagir de uma forma ingênua e bonita com cada um desses personagens e pelo que vocês me viram falando aqui já dá pra perceber que esse aqui é um livro muito mais voltado pro humor do que voltado pro drama mesmo como o Geraldo Viramundo é um personagem mais ingênuo tem várias situações aqui pra gente simplesmente dar uma gargalhada sobre o que acontece e tem várias criticazinhas assim pontuais uma aqui e uma ali quanto ao governo de Minas, a igreja, a organização das cidades, as pessoas então tem várias pequenas críticas colocadas aqui mas todas sempre trabalhadas com muito humor e sempre voltadas mais pra sátira do que de qualquer outra coisa e assim, pra mim que sou de Minas Gerais, que sou de Belo Horizonte ver cidades que eu conheço pessoalmente, cidades que eu entendo como que elas funcionam ver o Geraldo Viramundo passando por esses lugares, interagindo com as pessoas tem um gostinho muito mais especial quando ele passa pelas repúblicas de estudantes de ouro preto quando ele vê os profetas do aleijadinho em Congonhas quando ele viaja pra Belo Horizonte de fato na hora que ele cita Guaicurus, por exemplo eu já soltei um risinho de canto a canto porque eu sabia exatamente qual situação que ele ia passar por ali então dá sempre um gostinho bacana ver um livro muito bom, ambientado no lugar que você vive porque você tem a exata noção de se foi bem trabalhado ou não no caso do grande mentecapto, foi muito bem trabalhado ele conseguiu captar esse espírito do interior de Minas e da capital de Belo Horizonte, das grandes cidades o Fernando Sabino conseguiu capturar isso muito bem alinhando sempre a personalidade do Geraldo Viramundo então no final o livro acaba sendo uma grande ode a Minas Gerais e a esse explorador que Minas Gerais teve chamado Geraldo Viramundo nem que seja um explorador fictício mas as viagens dele aqui por Minas dão um gostinho muito legal e além de tudo, o Sabino sempre foi muito ligado aos escritores mineiros as obras foram publicadas aqui então dentro do Encontro Marcado tem várias referências a obras de escritores mineiros eu, por exemplo, não percebi a grande maioria delas porque são coisas bem discretas de nome de personagem a nome de lugar a obra citada o mais legal é que o Sabino pega no final e faz um pequeno glossário de tudo que foi falado aqui das obras que foram mostradas e explica como cada um deles encaixa em O Grande Mentecapto além de ser uma ode a Minas Gerais uma ode ao viajante dentro de Minas Gerais é uma ode também aos escritores e a tudo que é produzido de cultura aqui em Minas e só de curiosidade, eu estava bem à toa eu calculei mais ou menos quanto o Geraldo Viramundo andou a pé aqui em Minas Gerais vocês vão me ver olhando aqui pro lado que eu vou colar porque são várias cidades com distância e eu vou falar mais ou menos quanto que ele andou a pé ao longo do livro inteiro pra você ter uma ideia do quão é legal essa viagem o Geraldo Viramundo foi de Mariana a Ouro Preto que tem mais ou menos 22km de distância de Ouro Preto pra Barbacena com 134km Barbacena pra Juiz de Fora de mais ou menos 102km Juiz de Fora a São João del Rei mais 161km João del Rei pra Tiradentes que são só 10km Tiradentes pra Congonha 113km e a partir daí ele se perde por Minas Gerais viajando por vários lugares então não tem como calcular mais ou menos mas no total ele andou 542km a pé pelo menos o que dá pra saber aqui é quilômetro pra caralho então a gente vê que é realmente um road movie bem bacana que dá pra acompanhar aqui em O Grande Mentecapito e talvez eu teria gostado mais do livro se eu tivesse lido Don Quixote eu li muitas comparações entre a figura do Don Quixote e a figura do Geraldo Viramundo que eu optei por não fazer aqui porque eu não li Don Quixote e eu não posso falar com propriedade mas tem ligação um pouquinho entre as aventuras do Cavaleiro Andante e as aventuras do pobre Andante aqui do Geraldo Viramundo e no final é mais um livro do Sabino pra eu colocar na minha coleção um dos meus escritores mineiros preferidos e também um dos meus escritores nacionais preferidos tá aqui O Grande Mentecapito de Fernando Sabino então é isso, faça com as coisas de sempre curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos se inscreve no canal se não for inscrito e me conta aqui nos comentários se já leu O Grande Mentecapito já leu outras obras do Sabino vamos comentar aqui, conversar comigo que eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre o livro, beleza? um beijo e até o próximo vídeo